Agora que nós já falamos sobre alguns widgets, já aprendemos dois, o Center para centralizar e o Text, nós iremos falar de um widget principal, que é o Material App. Nota que nós estamos utilizando um Direction, algumas outras coisas e a tela está toda preta. Existe um componente no Flutter e ele deixa tudo isso para a gente já pré-configurado. E o Flutter é totalmente baseado em herança. Isso significa que se alguma coisa já foi declarada por um pai, e nós já estamos falando aqui de parent, significa que quando você coloca um widget dentro do outro, como no HTML, você pode acessar as coisas do pai e herdar dele, então você pode simplesmente já ter essa coisa de Text Direction, cores, navegação, tudo já pré-definida. Então, nem isso nós precisamos nos importar com o Flutter, pois ele automaticamente já vai fazer para a gente através de um widget chamado Material App. esse widget, ele só vai ser necessário uma vez na tua aplicação. Você vai usar ele aqui no começo, ele sendo um dos primeiros widgets em que você vai colocar aqui no teu Run App. Depois você não utiliza mais ele. Material App, utilizando novamente, ele é utilizado apenas uma vez. Dentro dele nós recebemos várias propriedades, inclusive uma chamada Home. A Home, ela basicamente pede um widget que vai ser principal, porque de fato o Material App, ele só vai pré-definir o que está acontecendo aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui dentro do Text, vou colocar o Text normalmente de novo, vou estar flutterando. E como a gente já aprendeu a nossa lição, vamos colocar um Center direto dentro dele ali. E olha só que coisa bacana. Se você quiser colocar um widget como o pai de algo que já está escrito, basta você clicar no meio, aqui do nome do teu widget, vai aparecer uma lampadazinha. Essa lampadazinha, clicando nela, você vai ver que você pode fazer um Wrap, colocar por cima algum widget já pré-existente. você pode, por exemplo, colocar o Wrap With Center. Ao colocar o With Center, você vai ver então que ele recortou o Text e ele colocou como filho de um Center automaticamente. Isso tudo graças à extension que instalamos na primeira aula, chamada Flutter. E já faz automaticamente para a gente. Olha só que bacana. Temos aqui então o nosso Center com um texto um pouco diferenciado, vermelhinho, mas já funcional. Nota que se ele recebe um widget aqui, nada me impede de eu criar um outro Statelize para representar essa instrução aqui e eu ter um outro método build, até para começar a ficar um pouco mais organizado. Então vamos criar uma outra classe e essa classe eu vou chamar de Home. e ela vai fazer aqui uma herança diretamente de Statelize ou diretamente como a gente já sabe do que significa o Statelize. Ele vai pedir para implementar o método build e basta a gente retornar qualquer widget aqui dentro. Então, por que não retornar essa parte do Center aqui? Vamos retornar então essas instruções de um texto centralizado e aqui no nosso Home, nós podemos botar ele aqui em cima. Nota que para ficar legal, no final, no nome da classe, quando ela representa um widget, você pode botar um HomeWidget para dar a entender que se trata de um widget essa classe. Fica mais fácil a leitura. Colocando aqui o HomeWidget, nós podemos instanciar e assim nós temos a componentização e a criação de widgets de forma separada. Então, como ele aceita um widget, eu posso criar um Statelize e colocar o widget aqui dentro. Muito obrigado, mãe, orientação, objeto. Beleza? Agora, como que a gente retira esse vermelhinho aqui? Nota que eu disse para vocês que o Material App, ele já gera tudo para a gente automaticamente. Então, existe um widget que ele vai recuperar para a gente essas instruções e jogar. Quando um widget é inicial numa tela, o que eu quero dizer para o inicial? Existem widgets que eles vão ocupar pequenos espaços, como o texto aqui. E existe widgets que eles vão ocupar a tela inteira. Inclusive, é legal até você nomeá-los de page. O que é uma page? É basicamente um widget que ocupa a tela inteira. Você vai ter algumas pages nos seus projetos. Assim como você vai ter alguns widgets que vão ocupar apenas uma determinada parte da sua tela, da sua page. Nesse caso específico, quando você for fazer uma page, você vai ter que escolher entre dois widgets para iniciar a sua árvore aqui embaixo. Eu vou, por exemplo, usar o mesmo comando que a gente aprendeu anteriormente e adicionar um widget puro. Existem dois widgets que fazem herança das coisas do Material App em uma página. São eles o material, apenas material, ou o scaffold. Dessa vez, nós devemos utilizar o material, pois o scaffold é bem especial. Vamos ter uma aula só sobre ele. Ao salvar, então, nota que agora nós já temos uma cara de aplicativo com o texto no centro e com a parte branca. E tudo isso aconteceu automaticamente, graças ao Hot Reglow. Nem precisamos baixar o aplicativo novamente. Então, criamos dois widgets aqui e iniciamos a nossa aplicação. Quero que você faça isso aí no seu playground, no seu projeto e faça acontecer. Vamos lá, vencer. Então, vamos lá. O que é isso?